Antes de fazer o concurso, eu fui à Igreja da Sé E me ajoelhei junto aos pés do Cristo E pedi a Ele que me permitisse ser juiz E Ele exagerou um pouco Eu só queria ser juiz Não precisava ir até o Supremo Tribunal Federal Mas acho que eu pedi com tanta ênfase Com tanta fé Que Ele, se é que Deus exagera E Deus chegou Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com o tempo ainda, ele ficou mais doce Ele mesmo se sente assim Então, se antes, na adolescência, ele era um pai um pouco mais rigoroso Hoje ele é muito compreensivo, muito companheiro nas nossas dificuldades, nas crises Tem uma cabeça e uma sabedoria que é muito importante Fazer muita diferença ainda nas nossas vidas Eu nasci em Rincão, que é a região da Araquara, no estado de São Paulo No dia 26 de abril de 1933 Meu pai era ferroviário da Companhia Paulista de Ferro E eu nasci na vila onde moravam os ferroviários Depois ele fez a carreira dele E eu também fui morar em Pitangueiras, onde passei a maior parte da infância Meu pai, ferroviário Minha mãe de prendas domésticas Expressou que nem se usa mais Isto é, a mulher que tomava conta da casa Dos filhos e do marido E às vezes ela lecionava quando faltava uma professora Inclusive para mim E eu tive um irmão mais velho Que nasceu em 1931 e já apareceu E tem um irmão que é 14 ou 15 anos mais nova que eu Na infância é futebol Ao lado da casa onde eu morava, na vila Porque também havia uma vila em Pitangueiras Vila Ferroviária, onde moravam os ferroviários E ao lado tinha um campo de futebol Que não era, o oficial era pequeno, mas suficiente para criança E lá eu passava a minha infância E lá eu fiz o grupo escolar E logo deixei de frequentar o campinho lá Quando eu comecei a trabalhar no cartório, com 11 anos de idade Não havia ginásio em Pitangueiras Eu fiz o ginásio em Araquara Fiquei em Araquara há seis anos Fiz o ginásio, quatro anos E dois anos clássicos Depois fiz o terceiro clássico aqui em São Paulo E aí já me preparando para o vestibular Não conhecia São Paulo Eu tinha que arrumar emprego Cursinho Para preparar para o vestibular E escola fazendo o terceiro clássico E lugar onde dormir Essa foi a fase até mais dura Porque Eu estive sem conhecer São Paulo Nunca tinha estado em um elevador Nunca tinha visto o mar Nunca tinha sentido o cheiro de gás No começo Até fazer o terceiro clássico Eu ia de manhã No curso Ali na Avenida de Liberdade Morava na Conselheira Furtado Numa pensão Almoçava Depois das aulas Ia trabalhar no cartório Que era lá na Libro Badaró Depois ia assistir aulas do cursinho De preparação para o vestibular Na rua Alves da Azevedo E chegava à noite em casa Por volta de 11 horas, meia-noite Acontecia às vezes De eu estar estudando E dormir com o livro no rosto Tinha um colega que chegava mais tarde Ele que me tirava o livro E me cobria com um cobertor Na verdade eu comecei a me interessar por direitos Já quando comecei a trabalhar em cartório Mas a decisão definitiva foi quando Eu já estudando em Araraquara Vim passar as férias Na quarta série Já terminando a quarta série Em Pitangueiras, com a família E meu pai disse que o juiz da comarca Estava precisando de um doutor Porque ele estava escrevendo um livro Sobre jurisprudência do Código Penal E da jurisprudência que eu lia A que eu mais gostava era do Supremo Tribunal Federal E me formei em 1958 E me casei em 1960 Dois anos depois Mas cheguei a advogar três anos Advoguei de 59, 60 e 61 Mas eu tinha ideia fixa de fazer concurso para juiz Continuava estudando nas horas vagas E depois no último ano eu estudava 14 horas por dia É que para conseguir conciliar os horários Por isso que eu dei o primeiro lugar Eu não queria dar a chance de não passar Foi aí que eu vim comunicar aos meus pais Que eu tinha passado o concurso da magistratura E meu pai olhava para mim assim É verdade? Falei Pai, e em primeiro lugar Enquanto isso não por vaidade Enquanto isso O que foi importante Para mim e para a família E o que mostra também Que o menino pobre Também tem direito no país É só estudar e trabalhar E levar a vida a sério E seguir os bons exemplos Foi a única coisa que eu fiz na vida Foi isso Sempre seguir os bons exemplos Em casa Na escola No trabalho Por onde eu andei Eu segui bons exemplos Eu sempre percebi O que está certo O que está errado E não me arrependo de nada Nada O que está errado Eu fiz o concurso já em 61 No final do ano Mas tomei posse em janeiro de 62 Quando eu fui promovido Para a primeira entrança Fui para São Bento e Sapucaí Que é na divisa de Minas Para entrar em São Bento e Sapucaí Tem que sair de São Paulo Entrar em Minas E voltar para São Paulo Saia às cinco e meia da manhã Voltava à meia-noite E achava tudo normal E não me sentia nem um pouco escravizado A minha carreira Início da carreira Até o retorno à capital Deu de 62 Até 67 Quando eu votei para a substituta Há cinco anos Permaneci No judiciário de São Paulo Até 31 de agosto de 84 Quando eu era desembargador do Tribunal de Justiça E ele teve uma atuação muito importante Num tema que é muito sensível Que é o da garantia da independência financeira Do poder judiciário Uma das maneiras pelas quais o judiciário Foi muito enfraquecido Durante a ditadura Foi por uma sucessiva perda da sua autonomia financeira Porque não existe independência Se você não tem independência financeira Na ocasião eu era presidente Da Associação dos Magistrados Brasileiros E Nas minhas idas e vindas a Brasília Para tratar de assuntos Da magistratura Eu tive a oportunidade de conhecer O ministro Cordeiro Guerra Que era o presidente supremo do Tribunal Federal E uma das vezes Tive a oportunidade De ter uma audiência Com o presidente Figueiredo Que era o presidente da república Para tratar de assuntos Da entidade de classe Do poder judiciário principalmente Era uma matéria institucional Então o ministro Cordeiro Guerra Falou Doutor Sanches Espera no meu gabinete Enquanto eu vou falar com o presidente da república E ele foi E voltou Me disse Vai sair a lei Eu disse para o presidente Figueiredo Disse ele Cordeiro Guerra Eu disse para o presidente Figueiredo Se eu conheço algum general Que ganha menos que um soldado Ou um cabo do exército Eu falei Não conheço Aqui no prédio tem quem ganha mais que eu Mas na área militar Ninguém ganha mais que o general Esse argumento para o presidente Foi decisivo Foi encontrada uma solução para dar aquele aumento Que satisfez muito a magistratura Isso foi um tema pelo qual O ministro Sidney Sanches Se bateu muito durante a época da constituinte E a atuação dele foi muito importante nesse sentido O ministro Correio Pierre havia dito nos jornais Que estava surgindo um líder de toga As associações de maiores estados Quando tomaram conhecimento Porque meu nome Estava sendo indicado Pelo presidente da república A apoiar inteiramente E foi assim que eu fui nomeado em 84 O ministro Sidney Sanches Foi um dos últimos a chegar No governo militar Ele foi nomeado em 1984 Pelo presidente Figueiredo E ele era juiz Tinha sido juiz de carreira Em São Paulo E ele tinha uma posição muito importante Na magistratura paulista Era desembargador Ele tinha uma atuação Nas entidades classistas De representação política da magistratura E ele quando virou ministro do Supremo Pegou portanto Todo o debate sobre A posição institucional do judiciário Na constituição de 88 Como ministro do Supremo E tendo a bagagem Não só de quem havia sido Juiz de carreira Durante todo o período Da ditadura Mas também De quem lutava Pelos interesses Políticos da magistratura A gente pode dizer Tanto que a minha aposta De ministro do Supremo É o lotado de presidentes De associações De presidentes de tribunais Naquela ocasião Compareceram Tancredo Neves Ulisses Guimarães Montoro Covas Fernando Henrique E eu nunca pertencia A partido nenhum Foi uma coisa assim Muito Muito bonita Pessoas que fizeram questão De participar daquele momento Alunos de Fizeram caravana De São Bernardo No final do meu discurso Eu disse Que queria registrar A presença De uma pessoa Que era Quem tinha Me feito chegar Até ali Que era meu pai E ele se levantou E começou A se aplaudir E emocionou Tanto as pessoas E a mim próprio Eu me lembro Que dois ministros Também Se confessaram Emocionados Foi o que mais me lembro Daquilo E eu tomei posse Em maio De 91 Fiquei até 93 Na presidência Dificuldades Tivemos Várias Inclusive Uma delas Essa já ocorreu Durante O processo De impeachment Houve uma Uma CPI Que foi provocada Por um irmão Do presidente Collor Pedro Collor Que denunciava A ligação Do presidente Com o PC Faria Paulo César E Faria Que tinha sido Seu tesoureiro De campanha Durante o julgamento Havia notícias De que Haveria Uma invasão Do Supremo Que uma multidão Ia comparecer Na Praça Dos Três Poderes E os ministros Iam se sentir Impressionados E ao fim Então comuniquei Chamei a imprensa E disse Olha Pela primeira vez Nós vamos Fazer um julgamento Com transmissão direta Pela televisão Durante todo o julgamento Feito o relatório Houve a sustentação Moral Do Ministério Do Deputador Geral da República Dos advogados E ia começar A colher os votos Mas Nesse momento Um pouco antes O diretor Geral Do Supremo Veio de capa Falar comigo Dizendo Presidente Chegaram dois Telefonemas Um no gabinete Do ministro Néria da Silveira E outro Do ministro Otávio Galotti Dizendo que Há uma bomba Aqui no plenário Eu falei Além desse público Todo Minha mulher E minha filha E ele não sabia Se devia Adiar O julgamento Por causa Daquela ameaça Ou Se era só Uma manobra De advogado Então Eu disse Para o diretor Geral Eu vou suspender A sessão Sem dizer Por quê Eu disse Às ministros Assim Normalmente O nosso lanche Seria às 16 horas Mas já está feito O relatório Já estão feitas As tentações orais Agora nós seríamos Que eu colher o voto Do relator Que normalmente Não deve ser Tão curto Deve ser longo Depois os votos Dos demais ministros Nós antecipamos Uma hora do lanche E depois Posseguimos já Com o voto Do relator De todos os demais Todos concordaram Suspendemos O lanche Foi feito Normalmente A polícia federal Rastreou O plenário Todo mundo tinha saído Ele disse Que não tinha Bomba nenhuma E eu achava Que aquilo Era uma pressão De quem Não queria Realizar o julgamento Provavelmente Os que apoiavam O presidente Collor Agora além disso Ele Se indispôs Com o congresso Ele não tinha Apoio maior No congresso E quando surgiram As denúncias Piorou E ele Resolveu Desapear Convidar o povo Incitar o povo A sair Com bandeiras Verde e amarelas Camisas verde e amarelas Para defender O presidente Da república E o povo Saiu de luto O doutor Fernando Neves Veio Comunicar Entregar uma carta Do presidente Que ele estava Renunciando ao mandato Então uma das questões Que surgiu Para decidir Se devia prosseguir O não julgamento Se devia Extinguir o processo E eu Tive que dizer Que isso Quem ia decidir Era o Senado Não eu Expliquei Que no Supremo Tribunal Federal Quando o plenário Do Supremo Recebe uma denúncia Admite uma denúncia Quem pode Por fim ao processo É só o plenário Aí começaram A pedir a palavra Agora não vamos Interromper a sessão E na volta Os senhores vão Discutir isso Porque agora Nós vamos ter que Dar posse Ao presidente Da república O Itamar Franco Queria Tomar posse Na segunda-feira Era uma sexta-feira Falei Presidente Você vai deixar Um cargo vago Até a segunda-feira Nós acabamos De sair Do regime Dos militares O presidente Figueiredo Saiu indisposto Com o presidente Sarney O presidente Toma posse Hoje Agora O ministério Pode ser amanhã Depois Tem um ano que vem Só vai ter vagar Para escolher E assim terminou O processo de impeachment E aí eu Em face do resultado Eu proferi a sentença E aplicando a pena De interdição De oito anos No exercício Da função Nessa época Eu acho que transcorreu Com uma tranquilidade Até E por isso Se fala muito Do meu pai Até hoje Pela questão Do impeachment Porque ele teve Muita segurança Muita firmeza Em conduzir Esse processo Então eu não lembro Eu não lembro da população Está contrária A atuação dele Nesse processo Na presidência Desse processo O que a gente sentiu Era realmente Uma preocupação Com ele Ele está Sobriu muita pressão Era uma coisa De segurar Um pouco O país na mão A gente Era recente A nossa democracia Poderia ali Ter um momento De voltar Para um regime Um pouco mais Fechado Então tinha Essa pressão Então quando ele Estava com a gente A gente procurava Deixar ele descansar Também não Não ficar falando Muito do assunto Minha mulher Que é uma das Responsáveis Por toda a minha carreira Na magistratura Embora ela não tenha Nada com a magistratura Ela não tinha Nenhum parente Na magistratura Era filha de Marceneiro E eu filho de Ferroviário Uma vez eu ouvi A mamãe falando Também que Como o meu pai Tinha horário Sempre de audiência A vida dela Doméstica Tinha que ser Muito regrada Para as coisas Funcionarem Para ele Deu 46 anos De casado E só não deu 50 Porque Deus não quis Quatro filhas Nove netos E netas já Para casar Netas já Formadas em direito E estou esperando Bisnetos já Estou querendo ver Se vem bisnetos Se dá tempo Porque eu já estou Nos acrestes Como costuma dizer A primeira filha É a Cristina Ela nasceu Em 1961 Eu sou procuradora Do estado de São Paulo Advogada também A Luciana É promotora de justiça Nasceu em 1963 Essa aqui não pode vir aqui hoje Essa aqui é a terceira Ela nasceu em 1965 Me formei há mais ou menos Uns 23 anos Também sou advogada A Marcia Cassula Nasceu em 1968 E está comigo há nove anos Eu estou formada Desde 1992 E acompanhei Essa mudança do meu pai Quando ele deixou De ser ministro Para se tornar advogado Eu tive que ajudar Um pouco no começo Porque ele Teve aquela dificuldade De tirar a cabeça De juiz Para ele começar A enxergar como advogado Porque o cliente Chegava aqui Ele já julgava Ele apresentava O problema Ele já falava Isso aqui é assim Assim assado De qualquer forma Eu acho que Dos dois lados Tanto na Na magistratura Quanto na advocacia Ele se manteve Correto Com o que ele sempre pensou Ele pega só Um parecer Quando ele acredita No que está fazendo Ele não pega Por pegar Então Até a próxima Tchau 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 O direito regula os fatos, os fatos é que provocam o direito, o direito resulta dos fatos. Os fatos é que geraram a necessidade de haver ordenamento jurídico, desde que o homem é homem. A Constituição de 88 apostou no judiciário. Ele deu muito mais poderes do que tinha antes. E hoje o juiz pode fazer coisas que eu não podia fazer antes da Constituição de 88. Há muita coisa que se diz que o Supremo não fazia antes, mas é que os fatos são novos, as coisas vão surgindo. Há coisas que nunca foram levadas ao Supremo, que estão sendo levadas agora, como, por exemplo, o problema dos homossexuais, o problema da união estável entre dois homens e duas mulheres, e agora até em casamento entre eles. Casamento ainda não foi levado, de união estável já foi. Mas o Conselho Nacional de Justiça extraiu desse julgamento uma conclusão. Se admite união estável entre homem e mulher, por que não admitir o casamento? E aí até determinou aos cartórios que não recusem celebrar casamento de homossexuais. Mas por que a justiça está tão soberbada, tão soberbada? Porque o cidadão descobriu, primeiro, quem é cidadão. Depois descobriu que as coisas do cidadão podem ser resolvidas no judiciário. Então, organizou-se em todas as áreas, seja em matéria de sindicatos, confederações sindicais, entidades de classe, organizações não governamentais, e tudo isso tem acesso ao judiciário. Não é só o cidadão que tem. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Não por ser vaidoso e orgulhoso, não é? Que não esperava chegar a fazer essas coisas. Eu estudei e trabalhei a vida inteira. Agora, não esperava chegar no Supremo Tribunal Federal. Se soubesse, teria estudado um pouco mais e trabalhado um pouco mais. Aquilo que eu disse no início, né? Eu pedi a Deus que me permitisse ser juiz. Eu disse em retribuição que eu seria um juiz honesto, trabalhador e responsável. E Deus, como eu disse, exagerou e disse que eu fosse até lá. E Deus, como eu disse, exagerou e disse que eu fosse até lá. E Deus, como eu disse, exagerou e disse que eu fosse até lá.